Pois é, gente. E olha só, por falar em animal silvestre, o jacaré também voltou a aparecer na Lagoa Maior, viu, gente? O jacaré de papo amarelo está novamente na Lagoa Maior, voltou a ser filmado, a fotografado. O Israel Espíndola tem mais informações pra gente sobre o surgimento, sobre o aparecimento do jacaré na Lagoa Maior. Ano após ano, a polêmica continua. Afinal, existe um jacaré na Lagoa Maior? A pergunta deixou a família do interior de São Paulo, que está a passeio em Três Lagos, em dúvida. Acredita ou não que exista um jacaré nessa lagoa? Eu acho que não. O que você acha, Ludo? Hã? Não. E você? É possível. Olha aí. É possível com verdade ou... Acho que tudo é possível. A Janaína, que é de Campinas, está a passeio em Três Lagoas. Ela não acredita que possa existir um jacaré bem no centro da cidade. Moro próximo a Campinas, estou bem longe, então eu nem sabia dessa história. Mas na sua opinião? Não. Não tem? Acho que não. Já a Alícia Costa, que mora em Itapura, já viu vídeos falando do jacaré da Lagoa Maior, mas não acreditou muito, não. Olha, eu já vi vídeos, um recente, que tinha um jacaré aí. E aí? Aí eu não sei, né, se é verdade. Para todas as dúvidas, sim, ele existe. E desta vez, foi filmado durante a noite por dois amigos que faziam caminhada na pista da Lagoa Maior. Durante o vídeo, os amigos se surpreendem com o tamanho e a beleza do animal. Ficou escondido. Grande, hein? Será sempre. Grande, né? Essas bichinhas. É quem vai entrar aí. Faz grande, hein? Que bonito, cara. Olha que negócio. Olha ele. Vamos ver se ele dá o bote. Calma aí. Deixa ele lá e corre, doido. Quero ver se ele dá o bote. Olha o bote. Olha o bote. O vídeo foi feito na noite de terça-feira, por volta às 20 horas, aqui na Lagoa Maior. Confesso que durante todos esses anos, aqui em Três Lagos e frequentando a Lagoa Maior, nunca tive a sorte de encontrar o jacaré de Papo Amarelo. Mas ele existe e mora aqui, na Lagoa Maior. Em agosto de 2023, o aposentado Maurício de Campos teve esse privilégio de registrar essa foto do mesmo jacaré do Papo Amarelo. Na época, o aposentado nos levou até o local onde ele conseguiu fazer a foto. Ele nos contou sobre a surpresa de ter visto o réptil de tão perto. Normalmente eu faço caminhada aqui regularmente, quatro, cinco vezes por semana. E faz uns dois anos e meio, três anos que eu não vejo ninguém relatar ou eu mesmo próprio ver algum jacaré aqui. Quando, de repente, me deparei com um jacaré ali e eu estava sem o celular. Andei uns 800 metros, fui até lá no meu carro, peguei a câmera, meu celular, voltei e ele estava no mesmo lugar. Aí eu registrei aquilo para mostrar para os amigos, né, que tanto que a gente veio falar que não tem mais jacaré aqui. E eu acabei de ver nessa última quinta-feira que realmente tem jacaré. E o impressionante é que não é um jacarezinho, é um jacaré grande. E assim como acontece com as capivaras, vale lembrar que o jacaré não é um animal doméstico e, por isso, requer cuidados. O fiscal ambiental da Secretaria do Meio Ambiente e Agronegócio, Flávio Henrique Fardim, orienta os frequentadores da Lagoa Maior se visualizarem o réptil para que não se aproxime, pois é um animal silvestre. A gente nunca teve aqui na Lagoa Maior nenhum acidente das pessoas com o jacaré. Apesar do pessoal não respeitar a fauna, como eu havia dito, tem muitos visitantes, não são todos, é lógico, que a maior parte das pessoas de fato respeitam, mas existem alguns visitantes que não se contentem lá e tiram uma foto à distância, que é chegar e tocar o animal. Então, o jacaré, que é o jacaré de papo amarelo que nós temos ali, ele é um animal silvagem, assim como as capivaras e todos os animais que estão ali. Então, é um animal que está ali para a gente contemplar, não é para chegar perto, não é para cutucar.